Aqui é o Giga trazendo mais um vídeo para o canal, se inscreva, compartilha, deixa seu like. Novamente testando o desempenho em jogos durais em 3, 2, 200G. O jogo de hoje que eles tragam é o Apex Legends. A gente vai testar ele sem placa de vídeo, utilizando apenas os gráficos integrados da Vega 8. Um vídeo um tiquinho mais antigo, foi gravado antes, então a gente ainda está no Dual de 16. Mas geralmente não existe muita diferença versus um Dual de 8. Quando tem, geralmente eu cito durante o gameplay e nas considerações finais. Então vamos embora. A gente vai testar inicialmente esse jogo em 1080p no seu preset mínimo. Tudo no baixo, com tudo quanto é filtro desativado, beleza? Bom, a Apex a gente chegou a gravar um vídeo em setembro de 2019, quando ele foi lançado, há praticamente um ano atrás. E eu senti um jogo bem pesado, né? Esse é um Battle Royale, né? De um mundo aberto. Onde a gente tem vários e vários esquadrões, se não me engano são 80 jogadores ou mais numa partida. E é aquela mesma coisa de PUBG e de Fortnite. A gente tem que sobreviver. O diferencial do Apex é que os nossos personagens têm algumas habilidades especiais. Então é uma mescla aí, vamos dizer assim, de PUBG com Overwatch. Os nossos personagens têm algumas habilidades especiais. Tem algum impacto no gameplay. Eu zerei as médias e estamos aí 44, 45 quadros ou 40 FPS. Está longe dos 60 quadros. Eu estou aqui caçando uma arminha para ver se eu consigo. E eu gostei muito do jogo, cara. Eu achei esse jogo muito bom. Ele é gostoso de jogar. O vídeo que eu fiz há um ano atrás, na época, eu só tinha conseguido fazer em 720, pela minha limitação aqui de tecnologia. E esse a gente já conseguiu trazer para vocês em todas as resoluções. Então é uma atualização daquele vídeo. E a gente vai observar alguma diferença se a gente teve ou não. Nossa, vou morrer. Morri. Já era. A gente observou aí, cara, que no combate mesmo, 25, 27 quadros. Então assim, ele não conseguiu manter nem os 30 constantes. Vou passar para 900p. Esse mesmo preset competitivo com tudo no mínimo. Os gráficos e sem filtro nenhum. E vamos ver o que a gente vai conseguir em 900p. Então em 1080p, sem nada acontecendo, ele conseguiu 35, 40 no combate 25, 30. Quer dizer, não tem condição de você jogar um jogo desse. A performance que a gente teve em 1080p. Infelizmente, esquece. 1080p, principalmente para Battle Royale, para jogos competitivos. Numa PU 2.200 aí, é complicado até mesmo o 3.200, que a diferença entre as duas APUs é baixa. Está aí de 2 a 6 fps, uma média de 4 fps a mais para o 3.200. Isso não tem tanta diferença. Então, em jogo desse aí, competitivo, você tem que ter pelo menos, pelo menos 60 quadros. Porque senão você não fica competitivo. Você não consegue ter um grau de competição justa, né? Vamos dizer assim. A gente caiu e, aparentemente, a gente está fazendo o início que a gente fez em 1080p. Agora vamos ver se vai ficar estável. Eu zerei as médias agora. 35 quadros, 40 fps. Está oscilando muito, 54. Você já observa que ele já está conseguindo subir. Fez 60 relâmpago. Está vendo? Ele já consegue uma margem muito maior do que a gente teve em 1080p. Então, quem tem monitor Full HD e tiver distorção gráfica de tela, os 900p, a gente já começa a observar que ele já está jogável. Ele fez até 70 quadros agora. Só que é lógico, não está acontecendo nada. A gente pegou uma arma. Então, assim, isso não é muito parâmetro. Mas vocês observam que ele flutua de 40 a 60 quadros. Vamos colocar uma média de 50 quadros. Ali na média está 54 fps, 53 quadros. É mais ou menos isso. Não é uma situação boa. Mas é aceitável, vamos dizer assim. Daria para jogar assim. O cara que é bom, ele consegue jogar com 50 fps. Não é uma coisa legal. Mas ele já passa menos raiva. Ele ainda consegue ter um gameplay minimamente justo e digno, vamos dizer assim. Agora, abaixo disso aí, não dá não. Eu, realmente... Eu não gosto muito desses jogos Battle Royale e Multiplayer. Eu não jogo muito, né? Porque o meu tempo é muito corrido. Eu prefiro jogar jogos de história com foco na campanha. É o meu tipo de... É a minha preferência de jogos. Mas, assim, o cara que é bom mesmo que se dedicar... Ele consegue brincar nessa situação. Mas não é uma coisa ideal, né? Agora, a gente vai testar em 720p daqui a pouco para a gente ver. Mas vocês observam que a média foi caindo. 46 quadros, está vendo? Já está abaixo de 50. Depende muito do ambiente. E, até agora, a gente não teve combate. 34, 32 FPS. Só fez 27 relâmpago. Assim, está complicado, cara. Está no limite do que seria interessante jogar o Vogue nessa situação, entendeu? E, num combate aí... Vamos ver se a gente acha alguém. Ah, tem um cara ali. Vou tentar matar ele. Nossa, esse cara carregou na roda morri. Está vendo? 33, 35 quadros, cara. Não está legal, pessoal. Vamos para 720 agora, mantendo esse preset no mínimo, competitivo, com tudo no baixo, tudo desativado. E a gente vai ver o que a gente vai conseguir. 900 começou bem, terminou mal. Mas, pelo menos, muito superior a 1080p. Eu jogaria assim? Cara, eu não jogaria. Se eu gostasse desse tipo de jogo, é uma coisa que eu acho que eu não faria. Porque eles observaram ali que ele vai fazer uns 30 ali num momento complicado. Então, num momento onde eles realmente precisam de uma taxa de quadros razoável, ele fez 30. Sem nada acontecendo, não tem muito parâmetro. Não tem nada acontecendo, então não faz diferença. Ele pode até fazer 100 FPS. Se não tiver nada acontecendo, isso não muda nada. O que importa realmente é a hora do bicho pegar. A hora do tiroteio. A hora do sapeca e a hora do combate mesmo. É o que importa. É a hora de se examiar o cara. Você tem que ter, na minha concepção, de decência para um jogo multiplayer, 60 quadros. Mínimo 50, né? 50 não é bom, mas razoável. E caímos acima de 60, né? Pelo menos uma coisa promissor. Vou zerar as médias. Zerei, ó. 60 quadros. Ele tá fazendo 60 abaixo. 55, 57, 60. Mas vamos ver. No decorrer do gameplay, se ele mantém pelo menos uns 60, né? Ou 50 FPS. Quando a gente testou ele há um ano atrás, ele fez uma média de 50, 55 quadros, tá? No mínimo 720p. Eu quero ver se teve alguma evolução o jogo de um ano pra cá. Porque ele sofreu várias atualizações, várias temporadas, né? Então, o pessoal foi mudando também o jogo. Teve outras incrementações também com relação ao seu lançamento. Então, a gente tem que observar como é que realmente foi a evolução. O que eu gosto também, a gente observa que o jogo é bem otimizado. Porque, assim, a qualidade dos frames dele é boa. Mesmo a gente observou em 1080, 900 e agora 720, a curva de frames, ela é bem honesta. Você vê que ela é bem reta. Isso significa que a Rispal conseguiu otimizar bem o jogo. Um jogo muito bem polido, muito bem otimizado. Dá pra perceber pela curva de frames, tá? Eu observo o processador. Tá em 75, 80%. Ele chega a bater o 100%, mas não é constante. Isso é uma coisa muito boa. A questão de memória, vocês observam ali, ó, em torno de 9.1. Quer dizer, com certeza ele vai rodar com 8 GB em dual sem nenhum problema. Ele tá buferizando um pouco a mais. Agora, 8 GB com apenas uma memória vai ser um grande problema. Isso eu já te falo. Ele vai rodar aí, ó. Tá fazendo 60, 70 quadros. Ele faz uns 50, mas sobe. Você vai preparar aí 720p a 30, 40 FPS ainda com stutter. Então, assim, não dá, cara. Jogar com apenas uma memória de 8 GB Battle Royale, cara, é suicídio, assim. Você vai passar raiva em qualquer jogo. Não é só no Apex, não. Infelizmente, um Dual Xenon é fundamental. Principalmente 16 GB. Então, eu já deixo pra vocês aí o seguinte. Tem muita gente que tem apenas uma memória de 8, cara. Corre e compra mais uma memória. Tem memória em promoções aí que a gente observa aí. 200 e poucos reais. Vale muito a pena. Tipo assim, mega vale a pena. Mesmo que você tiver um Dual de 8, compra um kit de 500 reais. Se você não quiser comprar um kit, compra mais uma memória de 8. Não é uma situação que eu indico, mas já tem um ganho ali bem razoável de desempenho. A gente observa que ele chega a cair abaixo de 50 até, mas ele sempre está acima de 50. Pelo menos uma situação muito mais competitiva que a gente teve em 900p e em 1080, com certeza. Tá vendo? Depende muito do trecho do cenário, mas não é uma coisa ideal pra jogar, mas é bem mais jogável pelo que a gente já teve. Em comparação com o que a gente teve um ano atrás, eu sinto uma leve evolução, sim. É uma evolução que não é tão grande, mas não deixa de ser uma evolução razoável que a gente teve no jogo, pessoal. Ele voltou aos 60 quadros nesse trecho do mapa, mas ele está oscilando bastante, mas mesmo na oscilação ele não denuncia nenhuma possibilidade de stuttering. No máximo ali um spike, o frame está muito liso, a qualidade do FPS está muito boa. Realmente uma coisa interessante, pessoal. E a gente está caçando alguém aí pra gente fazer um fight e encerrar esse vídeo. Eu sou ruim, cara. E eu, o primeiro cara que aparecer aí, eu morro. O que é ruim pra caramba nesse tipo de jogo? A gente não joga, né, cara? Então, é... O joguinho que eu mais ou menos jogo é o COD, mesmo assim, mal. Tirando o COD, o Battlefield também eu passo muita vergonha. Mas Fortnite também eu tenho melhorado, né? Mas o meu melhorado é a coisa bizarra, cara. Mas eu, de longe, a gente observa que 720p é o melhor dos cenários pra esse jogo. É um voo cartunizado, então assim, a questão da qualidade gráfica. Quem tem um monitor fogar decente, assim, um pouco mais, por conta de serrilhado, de uma leve distorção. Mas, cara, vai por mim. Tenta manter o 720p. Ativa a super resolução virtual, porque vale muito a pena. Até que enfim, achei um cara ali, eu vou morrer agora, quer ver? Eu vou tentar separar ele. Nossa, cara, eu sou muito ruim, você viu? Credo, cara, eu não consegui dar um tiro no cara, que vergonha. E, ó, tá 50, 55 quadros. 48, ó. Ó, 47, 45, tá vendo? Nossa, o meu cara também não morre, não morri. Quer dizer, no combate a gente teve ali em torno de 40, 50 quadros. Bem melhor do que a gente teve em 900p. Bom, pessoal, tá aí o resultado na tela pra vocês. A gente testou todas as condições do jogo num preset mínimo e competitivo, que esse tipo de jogo é o que importa, né? A gente não tá buscando qualidade gráfica, principalmente com uma PU. Então, o objetivo aqui, o cenário, é fazer tudo numa qualidade bem competitiva, que a gente consiga manter uma alta taxa de frames o máximo possível. Em 1080p a gente teve 54, 24, 33, não dá. No combate ele caiu abaixo de 30. Em 900p a gente teve 75, 27, 45. Olha o salto que teve da máxima e da média. É quase 15 quadros, né? Então, isso é muito relevante, é muita coisa. Mas, infelizmente, no combate a gente chegou a cair. A gente chegou a ficar ali muito próximo de 30 quadros. Então, a gente perdeu muita performance num momento crítico. Em 720p de longe foi o melhor resultado, 86, 40, 58. No combate a gente ficou de 40, 50 quadros, que não é o ideal, mas é muito melhor do que o resultado que a gente teve anteriormente nas outras resoluções. Com o vídeo de um ano atrás, a gente teve 81, 38, 55. A gente observou realmente uma diferença não tão grande, mas já teve, a gente já nota, um ganho de 3 a 5 FPS, o que é uma coisa que não é maravilhoso, mas já é bom. A gente observa que a desenvolvedora conseguiu até melhorar um pouquinho a otimização no jogo. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Nos abençoe a vida de vocês sempre. Tudo de bom e até a próxima, pessoal. Valeu.